Você está a pedir marido, Satanás vai te trazer um príncipe encantado. Tudo o que você pediu, tudo o que você sonhou, o problema é que ele é casado. Alô? E você vai dizer, ei, minha oração funcionou. Não foi Deus, é que você caiu na tentação do diabo. Parece bom, só que não é o caminho que Deus escolheu para te abençoar. Alô? Meus amados irmãos, Jesus foi conduzido pelo Espírito Santo ao deserto, e ele jejuou quantos dias? E a Bíblia diz que ele foi conduzido pelo Espírito Santo, cheio do Espírito Santo, foi conduzido ao deserto para ser tentado pelo diabo. E jejuando, fala comigo assim, no jejum, vai acontecer coisas estranhas. Você precisa estar preparado, consciente de que essas coisas vão acontecer. Hoje eu falei um pouquinho sobre isso na live que eu fiz. Quem assistiu? Poucas pessoas assistiram. Existem coisas que acontecem durante o jejum, coisas estranhas. Existem algumas coisas que você precisa estar consciente de que vai acontecer. Deus quer que você seja aprovado para ser aprovado. Vou repetir. Provado para ser aprovado. Não existe aprovação ou promoção em Deus, sem primeiro que você seja testado. Quando você se enche do Espírito Santo, o Espírito Santo te conduz para ser aprovado pelo diabo. Por quê? Porque ele te fortaleceu para a batalha. A Bíblia fala no livro de Efésios, no seu capítulo 6, verso 10, diz-se, Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Porque não temos que lutar contra quê? Carne e sangue. Mas contra principados, potestades, hostes espirituais da maldade. Príncipe das trevas. Então, quer dizer que Jesus estava fortalecido no Senhor e estava pronto para a batalha. Depois de você ser cheio do Espírito Santo e estar no jejum, Deus vai deixar que você seja confrontado pelo diabo. Porque ele já te deu a vitória. Olha para o seu irmão e diga assim, não se assuste com os ataques de Satanás no jejum. É sinal de que você recebeu graça para vencer. Amém. Então, o que vai acontecer no jejum? Você vai ser tentado. Você vai ser tentado. Jesus foi jejuar e foi tentado pelo diabo. Significa que você será tentado. Quando eu estava a falar sobre isso, alguém disse assim, profeta, é verdade. É verdade, eu entrei nesses sete dias de jejum, é uma vizinha minha me conquistou para eu dormir com ela. Nunca me olhou, profeta, mas entrei no jejum. E eu que estou mesmo a pedir para Deus me dar a mulher. Estou a falar sério, não estou a inventar. Mandou mensagem a dizer isso. Quando você entrar no jejum, você será tentado. Por quê? Porque o diabo está intimidado com a graça que você está a receber de Deus. Com o poder que você está a receber da parte do Senhor. Então, ele quer travar esse poder na tua vida. Ele quer tornar inoperante. O que ele vai fazer? Ele vai tentar você no jejum. Tudo para você tropeçar. Não tropece. Fica firme. Não caia. Fala, eu não vou cair em nome de Jesus. Então, você vai ser tentado de várias maneiras. O diabo vai tentar você de várias maneiras. Há coisas que vão acontecer que você já precisa estar precavido, que é por causa do jejum. Outra coisa que acontece quando você está jejuando, é que às vezes parece que as coisas pioram. Escuta, parece. Diga ao seu irmão, parece. Nem tudo que parece é. Fala, nem tudo que parece é. Mas quando você está jejuando, parece que tudo piora. Por que que isso acontece? Eu me lembro, muitos anos atrás, eu morava na Fonte da Prata. Quem conhece a Fonte da Prata? Ninguém? Meu Deus. Ninguém conhece a Fonte da Prata. Em Portugal. Num bairro chamado Fonte da Prata. E... Tinha uma irmã... Da igreja... Que ela gostava de jejuar. Mas ela me disse assim... Irmão. Na altura... Eu era só irmão. Eu também sou irmão. Irmão. Eu quando jejuo, tenho que parar. Mas por que que tenho que parar? Porque assim que eu começo a jejuar. Os meus dois filhos. Começam a lutar. Pegam em faca para se picar. Se eu não parar o jejuo, eles se cortam. Vão se matar, profeta. E isso acontecia. Confusão. Quando você jejuar, você vai perceber que... Algumas pessoas vão se levantar contra você. Sem explicação. Não se desespere. Esteja consciente que isso faz parte do jejum. Você vai ver teu marido. É. Você então está a orar por ele. Deus liberta ele. Abençoa ele. Ele dá esse trabalho. Faz isso. Você está a velar por ele. Mas ele vai se levantar e vai começar a te irritar. Vai começar a te tratar mal. Por que que isso está a acontecer? Para você parar. Intimidação. Fala intimidação. Da parte do diabo. Você entra no táxi. Entra num carro. Ou vai em algum lugar público. Pessoas começam a ficar iradas contigo sem explicação. Pessoas começam a te trancar na cara. Você não sabe porquê. Mas o que que eu fiz? Muito achada também essa. Mas você não sabe que é por causa do jejum. A luz e as trevas não se dão. Não se intimida com essa histeria de Satanás. Nem desista do teu jejum. Estava a fazer um jejum. E alguém estava a participar do jejum. Mandou uma mensagem para mim. E disse assim. Profeta. Eu desisti do jejum. Porque eu acho que eu estava a fazer algo errado. Fazer errado como? É que eu acordei no meio da noite. Alguém estava a me dar bofatadas na cara. A minha cama estava a tremer. Profeta. Duas horas da manhã. Três horas da manhã. A cama tremeria. Ia me dar a embofatada. Mas quando eu olhei a embofatada. Era a minha mão mesmo que estava a me bater. Ele disse. Eu tive que parar o jejum. É verdade. Não estou a inventar. Me mandaram essa mensagem. E ele parou o jejum. Mas porquê que isso aconteceu? Quando existe uma atmosfera maligna à sua volta. Quando você jejuar. Vai expor isso. Vai incomodar isso. Se houver trevas na tua casa. Ela vai se manifestar. Você vai ver que algumas coisas estranhas vão acontecer dentro de casa. Enquanto você está jejuando e orando com fervor. Vultos. Gritos. Barulhos estranhos. Não se intimide. Continua a jejuar. Se a situação piorou. Meu amado irmão. Não pare de jejuar. Insista. Quer dizer que o teu jejum está a fazer efeito. Está a incomodar Satanás. Porque está a dar resultado. Diga ao seu irmão. Não pare. Por causa da tentação de Satanás. Agora veja só o que Satanás oferece para Jesus. Diz assim. Olha. Não é isso que você desceu do céu para ter todos os reinos. Você desceu do céu para restaurar tudo. Não é assim. Todos os reinos da terra. Ele disse. Eu vou te dar isso. Você não precisa ir para a cruz. Você não precisa ser rejeitado pelas pessoas. Você não precisa ser chicoteado. Você não precisa de coroa de espinho. Você não precisa de ser humilhado na cruz. É muito simples. Fala só uma palavra. Prosta-te e me adora. E já está. Só um segundo. Já está. Olha para o seu irmão. Fala. Isso aqui é voz de Deus. Se estiver a dormir. Grita no ouvido dela. Diga. Isso é voz de Deus. Escuta o que Deus está falando. Você está a pedir marido. Adeus. Satanás vai te trazer um príncipe encantado. Tudo o que você pediu. Tudo o que você sonhou. O problema. É que ele é casado. Mas só tem umas irmãs sem noção. Que vão dizer assim. É profeta. Deus me abençoou. Não foi Deus. É que você caiu. Na tentação do diabo. Quando o diabo está a ver. Que a tua bênção está a chegar. Ele vai te oferecer algo bom. Para você perder o melhor de Deus. Parece bom. Só que não é o caminho. Que Deus escolheu. Para te abençoar. Espera um pouquinho. Mas tenha um pouquinho de paciência. Porque esse príncipe encantado. Que você está a ver aqui. Vai virar demônio daqui a pouco. Se você quiser levar ele para casa. Vem aí irmã. Alô. Não é só os homens. As mulheres também. Alô. Você está a orar para ficar rico. Não é pecado. Pode orar. O Senhor me dá dinheiro. Pode orar. Não é pecado. Mas o diabo vai chegar com uma tentação. E vai dizer assim. Olha. Temos um negócio aqui. Muito forte. É só você assinar aqui. Lá na empresa. Esse dinheiro. Vamos desviar. Vai ser para nós. E você vai dizer. Ei. Minha oração funcionou. Vais para a cadeia. Estás a cair na tentação. Não é esse o caminho que Deus escolheu para te abençoar. Deus vai te abençoar da forma correta. Não caia na tentação. Eu estou a falar da parte de Deus. Tem pessoas que estão a ouvir a voz de Deus. Amanhã já estão para fazer essa falcatrua na segunda-feira. Vai esperar. A polícia vai estar à tua espera no teu trabalho. Alguém disse misericórdia, profeta, por que que eu vi nessa vigília? Eu não estou a falar isso para acontecer. Eu estou a falar isso porque vai acontecer. Sou profeta, vejo o amanhã. E é para livrar a tua vida. Diga, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Olha para o seu irmão e diga assim. Quando parecer que está muito difícil. Não desista. Permaneça firme. Quando parecer que nada está acontecendo. Não acontece o que você pediu. Não desista. Continua firme. Continua a persistir. Quando parecer que nada dá certo. Ou estão a pisar no teu calo. É porque algo sobrenatural está acontecendo. Não caia na armadilha do diabo. Fala. Você. Precisa bloquear esse número de telefone. Tem que tirar esse número do teu celular. Alô. Pastor, eu desci mesmo para olhar assim profeticamente. Para ver mesmo. Fala para o seu irmão. Quando Deus quer te abençoar. O diabo vai te oferecer algo. Para te desviar da bênção. A verdadeira bênção está mais à frente. Não caia nessa tentação. Diga. Não caia nessa tentação. O melhor de Deus ainda está por vir. Você vai sorrir. Quando a bênção chegar. Louvado seja o nome de Jesus. Algumas vezes quando você vai jejuar. O diabo pode começar a atacar. Nos sonhos. Você começa a dormir. Você está a sonhar mal. Mas profeta. Agora que eu comecei a jejuar. E que eu estou a sonhar mal. Por que que isso está acontecendo? Não é agora que você está a sonhar mal. É que Deus dispôs aquilo que estava escondido. Que você não estava a ver. Está a entender? Você não estava a ver. Você apenas estava a dizer. É azar. O que está a me acontecer é. Azar. 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 Tudo dá errado. Nada funciona. Doença aqui. Desaparece. Aparece outra. Aparece uma atrás da outra. Miséria aqui. Miséria ali. Você está a pensar que é azar. Só que quando você começar a jejuar. Vão começar a te atacar. Por que? Porque você está a descobrir o que está escondido. Você está a tirar a cortina. Está a tirar o véu. Os teus olhos estavam cegos. Agora você começou a ver. E algumas vezes meus amados irmãos. Deus. Ele faz propositadamente isso. Para que você desperte da mesmice. Da morte espiritual que você se encontra. Deus permite ataques para aumentar a tua oração. Deus permite ataques. Não é para te matar. Mas é para te despertar. Tem pessoas que estão a ouvir pregação. Pregação não lhe diz nada. Está a ouvir a mensagem do Senhor. Não lhe diz nada. Mas quando a noite lhe aparece um demônio. Cara a cara. Faça a face. Ele vai dizer Jesus. Mas quando o pastor estava a pregar. Ele estava a dormir. Está vendo? Olha só quem está ao teu lado. Você não tem alguém a dormir aí. Se tiver alguém a dormir aí. Dá uma bofatada nela. Não. Não faz isso. Não faz isso. Não faz isso. Quando está a ouvir a mensagem. Está a dormir. Na hora do contra-ataque. Você vai gritar. Mesmo que for às três horas da manhã. Quatro horas da manhã. Você vai tentar ligar para o pastor. Pastor. Socorro. O pastor também está a dormir. E agora. Por que você não ouviu a mensagem? Fala comigo a mensagem. É a espada. De ataque contra Satanás. Ouça o que Deus diz. Ouça o que Deus diz.